A essa altura do campeonato você já deve ter se tocado que eleger políticos ligados à causa animal é uma grande roubada. Salvo raríssimas exceções, esse grupo normalmente está ligado ao que de pior a política brasileira já produziu. Em geral são pessoas despreparadas para a função, gente despolitizada, gente muito vaidosa, gente que sequer gosta de trabalhar, fisiológica, sempre falando amém para o governo de plantão, sempre envolvida em confusão, pendurada na internet pedindo pics e quando não, respondendo sobre supostos esquemas de corrupção. Mas também esperar comportamento diferente como se os seus eleitores têm esse tipo de pensamento. Como que deputados eleitos pela causa animal votaram contra os animais? Votar contra o meio ambiente é votar contra os animais, é votar contra a fauna silvestre, é votar contra a onça, contra a paca, contra a tucano, contra a arara, é votar contra todos os animais que vivem na floresta. Gente, a bandeira é uma só, você pode votar qualquer absurdo que seja, mas se você foi eleito pela causa animal, você, nessa bandeira, você não pode negociar, não pode abrir mão, não pode fazer negociação. Você deve lembrar vagamente do rosto dessa moça que fez muito sucesso na década de 80, Alexia Deschamps, que foi uma atriz e modelo famosa naquela época e que depois que saiu da televisão tem se dedicado aí ao ativismo radical da causa animal, sempre apontando dedos e fazendo esses tipos de comentários sem muita propriedade técnica e outras coisas, acusando e outras situações. Essa moça, como vocês podem ver, quase foi candidata a deputada. Agora, imagina ela sendo deputada com esse tipo de pensamento, onde ela acha que um deputado pode votar qualquer absurdo, pode fazer qualquer tipo de negociata, não é isso mesmo que ela disse? Você pode votar qualquer absurdo que seja, mas se você foi eleito pela causa animal, você, nessa bandeira, você não pode negociar, não pode abrir mão, não pode fazer negociação. Não, amiga, seu pensamento está muito equivocado. Eles não podem fazer o que querem, votarem qualquer absurdo, como bem entendem, fazer todo tipo de negociata, desde que na causa animal eles sejam radicais. Eles estão lá não é para servir só à causa animal, eles estão lá para servir ao Brasil, a tudo, a fiscalizar atos, a contribuir com tudo no Brasil. Tanto que 99,9% do tempo deles, eles estarão dedicados a outras pautas que não a pauta do seu interesse. Portanto, quando a senhora endossa esse tipo de discurso, a senhora está endossando esse tipo de comportamento irresponsável da maioria dos políticos da causa animal, que não estão nem aí como as cidades estão sendo geridas, como os estados estão sendo geridos, como a união está sendo gerida, e isso acaba impactando diretamente no meio ambiente. Aliás, a primeira parte do discurso também é bastante emblemática, porque ela muitas vezes demonstra como esses ativistas agem na prática. Vocês lembram que ela começa falando que eles votaram contra os animais, porque na verdade votaram contra o meio ambiente, e ela não explica exatamente como é isso. Mas ela vai fazendo correlações que não são correlações diretas, correlações indiretas. E tem muito ativista aí dentro, infiltrado dentro, por exemplo, de órgãos vitais, como o Ibama, que vai fazer uma fiscalização num criadouro licenciado, por exemplo, com esse tipo de metodologia, mentalidade. Ele chega ali, ele não encontra nada, mas ele começa a achar pelo em ovo, do tipo, ó, mas nos Estados Unidos esse tipo de animal, se fugir, deu problema. E aí ele quer embargar um negócio lícito por conta de uma coisa que não aconteceu aqui, que não tem nenhum fato prático que endosse o discurso dele aqui. Então é sempre essa linha narrativa, sempre essa coisa de querer generalizar tudo, querer acusar, apontar dedo, ser permissivo naquilo que não nos interessa, e é por isso que a causa animal, infelizmente, tem elegido o que é a de pior na política brasileira. E os exemplos são aí abundantes, tá? E na sua cidade vai lá e vê o vereador ligado à causa animal, como ele tem se comportado em relações aos outros assuntos da cidade, que normalmente são a grande prioridade da cidade, se eles têm fiscalizado as obras, se tem sobrado recursos para a área de saúde, educação e outras coisas. Não, eles só ficam nesse blá blá blá, que normalmente não sai do lugar, normalmente só ficam como se fossem caixas de ressonância da indignação das pessoas, e é por isso que inclusive o próprio meio ambiente tem sofrido, porque é muita conversa e pouca ação, muito pouco resultado, porque você não vai encontrar resultado quando você elege gente despreparada, gente fisiológica, gente que só quer resolver o seu cantinho como a moça acabou de colocar aqui. Não caiam nisso, esse comportamento precisa mudar, se as pessoas querem realmente entender de meio ambiente a importância, e realmente é um assunto importante, não pode ter esse tipo de comportamento. O meu resolve, o dos outros dane-se. Não, tudo é interligado no mundo. Se você sacrifica a sociedade, isso impacta no meio ambiente. Se você sacrifica o meio ambiente, impacta na sociedade. Aliás, o Lula esteve em Paris, se ela tivesse assistido o discurso do Lula, não teria falado desse tipo de coisa, porque você não pode salvar o meio ambiente sem pensar a desigualdade e vice-versa. As coisas são interligadas porque nós, seres humanos, também fazemos parte desse meio ambiente. Então, gente, qual a opinião de vocês a respeito dessa história toda, desse ativismo radical que só enxerga o que lhe interessa, e o resto do Brasil que vote qualquer absurdo? Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, e vamos ver se a gente começa a ter uma relação mais sadia com todas as causas sociais importantes, como a causa animal e tantas outras, e não esse identitarismo que simplesmente fica com essa política do meu pirão primeiro.